Então, o item 14, processo 48.500.185.2015.32. Homologação dos valores às tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis às centrais geradoras conectadas em níveis de tensão de 88 a 188 KV relativas ao ciclo tarifário 2015-2016. Diretor relator, doutor Reif Barros. A resolução normativa 349.13.2009 estabelece os critérios para cálculo locacional da TUS-IG aplicável às centrais geradoras conectadas ao nível de tensão de 138 a 188 KV de forma da publicidade à base de dados que seria utilizada no cálculo da TUS-IG e com o objetivo de realizar eventuais aprimoramentos foi instalado a audiência pública 023-2015 por meio de intercâmbio documental entre 24 de abril e 23 de maio de 2015. Juntamente com a base de dados foi disponibilizado na referência à audiência pública o aplicativo Nodal em uma versão ainda não definitiva permitindo aos agentes interessados em realizar simulações iniciais. A nota técnica 056 da SGT de 17 de junho de 2015 apresenta os detalhes dos procedimentos considerados na elaboração da base de dados da definição da TUS-IG de referência para o ciclo tarifário de 2015-2016 é o relatório. Procuradoria? Trata-se aqui do cálculo da TUS-IG cujo fundamento legal está no artigo 17 da lei 9074 e no artigo 3º inciso 18 da lei 9427 a procuradoria examinou a minuto de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Na audiência pública 023 de 2015 foram recebidas 7 contribuições as quais foram analisadas na nota técnica 156 e para o cálculo deste ciclo tarifário foi utilizada a versão 5.2 do aplicativo Nodal em substituição à versão 5.1 utilizada no ciclo passado e no que se refere ao cálculo da TUS-IG não houveram alterações no programa. Os critérios para definição da rede unificada, RU estão estabelecidos na resolução normativa 349-2009 no atual ciclo 2015-2016 constam da base de dados de 37 redes unificadas. considera-se na representação das centrais geradoras todas que estão em operação no momento de definição da base de dados no caso deste ciclo de junho de 2015. Além das centrais geradoras em operação são apresentadas as centrais geradoras que celebram o CUSI e tem previsão contratual de entrada em operação em até 30 de junho de 2016. A tabela 1 resuma os critérios de representação das centrais geradoras na base de dados TURD-G. E aí nós temos os critérios de representação das centrais geradoras com CUSI e D em operação representada e prevista e sem CUSI também representada e não representada. Os critérios foram definidos considerando o exposto no artigo 10 da resolução 506-2012 a celebração dos contratos de uso e conexão é condição necessária para o início da relação comercial entre o acessante e a acessada. Ademais, considerando o tempo de maturidade para a implantação de uma central geradora entende-se razoável a probabilidade de entrada em operação da central geradora o que se fundamenta na assinatura dos contratos. Negros devem ser estabelecidos a data de entrada em operação e o montante de uso a ser contratado. O critério de representação do MUSE e das centrais geradoras é o valor contratado para junho de 2016 e para os casos das centrais geradoras em operação em junho de 2009 e sem CUSI celebrado representa-se o valor do MUSE que constava no CUSI celebrado anteriormente a resolução 349. Para a central geradora em operação após junho de 2009 e sem CUSI celebrado representa-se o valor da potência de chalada constante da autógrafa, contrato de concessão e o alto autorizativo. No atual ciclo de 2015 e 2016 estão representadas 371 centrais geradoras sendo 29 centrais geradoras. Em cumprimento ao artigo 9º da resolução normativa 349 de 2009 foi calculada a nova TUDG de referência correspondente ao ciclo de 2015 e 2016 para as centrais geradoras que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios. O primeiro critério é assentar o gerador em operação mas sem tarifa de referência nominal. O segundo, central geradora com dado detalhe na operação conforme o CURD entre 1º de julho de 2015 e 30 de julho de 2016. O terceiro, a central geradora conectada em distribuidora que passará por revisão tarifária periódica entre 1º de julho de 2015 e 30 de julho de 2016. E o quarto, a central geradora que teve o MUSE alterado em relação à base do ciclo de 2014 e 2015 a alteração deve constar no CURD ou aditivo. Na tabela 2 são apresentados os critérios de representação de centrais geradoras. Aí temos a classificação às existentes nós temos aí 237 centrais geradoras as novas 20 com revisão tarifária 75 com alteração de MUSE 30 com alteração de data 2 o leilão 7 perfazendo um total de 371 centrais geradoras. A receita de referência de cada rede unificada se resume à soma das receitas apuradas para cada parcela de rede de propriedade da distribuidora e transmissora. Para as demais instalações de transmissão e os transformadores da rede básica com atenção secundária de 178 ou 88 KV no caso aí os transformadores de fronteira a receita de referência foi estabelecida segundo os critérios de compulsão da receita anual permitida dessas instalações. Os valores da receita de referência da distribuidora são baseados nos custos padronizados dos ativos modelados na base de cálculo atualizados a preços de junho de 2015 pelo Banco de Preços de Referência ANEL aprovado pela resolução demoratória 758 de 6 de janeiro de 2009. Com relação à vigência e aplicação essas novas tours calculadas são consideradas de referência e servirão de base para o cálculo das tours de aplicação nos processos de revisão reajustar de fardo da distribuidora acessada pela central geradora nos termos do artigo 10 e 21 da resolução 349 de 2009 e portanto não deverão ser aplicadas de imediato. A aplicação das tarifas deverá oferecer obedecer as condições dispostas na resolução 349 de 2009 e em especial a disposição em tocante ao limitador tarifário. Define-se o limitador tarifário para cada um da rede unificada de valor igual ao maior tour do segmento de geração nas barras de fronteira da RU com rede básica. O limitador deve ser considerado nos processos de reajuste tarifário ou revisão tarifária da distribuidora durante o ciclo de 2015 e 2016. Como o regulamento sinal locacional é recalculado a cada revisão tarifária trazendo a estabilidade conforme o ciclo tarifário de cada atribuidora e aí no caso de 3 a 5 anos período em que a tarifa sofre reajuste baseado na avaliação do GPM do fator X da distribuidora. Dessa maneira no recalco das tarifas de referência a avaliação percebida pela central geradora pode ser negativa ou positiva de acordo com a avaliação de sinal locacional que recebe influência da configuração da RU da entrada de novos ativos da avaliação da receita de referência da RU da alteração dos carros conforme o MUS contratado pelo distribuidor e pela entrada de novas centrais geradoras. Deve-se ainda considerar a possibilidade de entrada e operação de novas centrais geradoras dentro do período de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016 que não consta atualmente na base de dados utilizadas no ciclo de 2015-2016. Para essas usinas até que se tenha a tarifa locacional específica da central geradora deve-se adotar provisoriamente uma tarifa por distribuidora a qual é apurada com base na média aritmética das TURG das centrais geradoras conectadas à distribuidora consideradas todas como novas ou seja sem mecanismo de estabilização que alcança as centrais geradoras existentes. Esta mesma tarifa média deve ser adotada no faturamento dos encargos do sistema de distribuição dos acessos em caráter temporário em nível de tensão de 88 ou 128 KV conforme o critério estabelecido na resolução normativa 506. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00185.2015 dívidos 32 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória minuta anexa que estabelece os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição TURDG de referência aplicáveis às centrais geradoras conectadas no nível de tensão de 88 ou 128 KV pertencentes ao sistema interlegado nacional relativos ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2015 e 30 de junho de 2016 é o voto. Em discussão? Seu nome está errado, Rive. Eu voto com o relator Também voto com o relator Eu proclamo o resultado conforme o dispositivo lido pelo relator Próximo item